O canto tem um palco sensoso. Para mantermos a segurança durante as audições, públicos, jurados e todos os candidatos foram previamente testados. Adeus, serpa da minha alma, tão longe me vais ficando. Oh, serpa de Guadalupe, Dei muralhas, casas brancas Dos poetas e pastores Dos cantos até às tãs São preces à Santa Mãe Ao seu encanto sem pó São preces à Santa Mãe São preces à Santa Mãe Oh, me estás a chorar. Então como é que o meu beijo está? Ai, meu filho está a chorar. Rodrigo Aleixo. Me estás a chorar porquê, Rodrigo? Hã? Rodrigo, nós não te podemos abraçar, Mas faz conta, está bem, está tudo bem. Quem estás a chorar, Rodrigo? Hã? Toda a gente bateu de palmas. É tipo emocionado. Não é? Emociona. Olha, queres vir aqui para o pé da gente? Ficas aqui mais confortável a negar. Então, olha lá uma coisa. Conta-me lá uma coisa, Rodrigo. Há quanto tempo é que tu cantas? Desde pequenino. Ela agora é grande. Desde pequenino? Ela agora é grande. Então, mas que idade é que tu tens? 11. E desde pequenino é o quê? Desde seis meses? Há dois meses, três anos. Desde os três anos que tu cantas? Sim. Modas alenjanas? Sim. Eu gostei muito de te ouvir, ó Rodrigo. Rodrigo, vem um bocadinho mais para trás para todos conseguirmos ver, ó Rodrigo. Eu não vou falar. Uma salva de palmas para o Rodrigo. Ele estava emocionado. Qual é a tua maior inspiração, ou melhor, o teu ouvido, Rodrigo? É o meu pai. Então, onde é que ele está cá? Está. Eu chamo-o lá. Como é que está o teu pai? Oh, valendo. E o teu pai também canta? Vem. O meu pai cantava nos campanetes de pias. E o meu pai já cantava. E eu decidi seguir os passos. Tudo começou quando eu era pequenino, tinha uns três anos, e ia a ensaia com o meu pai, Pata Berma, dos campanenses. Trago a lentejo na voz do cantar da minha gente. Aprendi a cantar com o meu pai nos ensaios, e a minha inspiração é ele quando for grande crescer como ele. O Rodrigo começou a cantar praticamente desde que começou a falar lá. É que o meu pai foi igual. Isto vem de geração. Isto está dentro dele. Quando eu canto, sinto que estou a representar o alentejo. Tens-me aqui ao teu lado. Eu sou muito vergonhoso, mas quando canto, passa. A minha maior fã é a minha irmã. Ver o meu irmão no Go Talent Portugal vai ser um orgulho muito grande. E uma emoção muito grande. Eu sou a pessoa que mais pede ao Rodrigo para cantar. Porque gosto muito de ouvir-lo cantar. A minha irmã é o meu maior orgulho. Nos tempos livres, eu ando bicicleta, ajudo o meu pai na oficina a arranjar os tratores e os carros. E também vou para o campo. Dá-me muito prazer trabalhar na agricultura. É muito importante para mim mostrar aos meus amigos que o canto alentejano também pode ser para as nossas idades. Tens aquilo que no canto alentejano é absolutamente fundamental. é passas tudo para aqui. Aquilo é um canto muito especial. E ou se canta ou não se canta. E tu cantas. E portanto, tenho de dar os meus parabéns. Gostei muito de te ouvir. Obrigada. Oh, Rodrigo, como é que tu te sentiste nesse palco tão grande? Foi um orgulho para mim. Olha, tu tens uma voz tão bonita Eu adorei. Foste espetacular, Rodrigo. Espetacular. Muito parabéns. Eu não posso, de maneira nenhuma, discordar. Primeiro, tens uma voz muito bonita. Tens uma afinação perfeita. E depois, e o mais importante de tudo, é mesmo essa alma. Tu já és um enorme artista. Mesmo. Foi muito especial este momento. Muito obrigada por estares aqui connosco. Obrigada. Obrigada. O mais impressionante é que tu entraste, nós normalmente fazemos perguntas, tu não deixaste, ainda estávamos a bater palmas, e tu começaste a cantar. E conseguiste uma coisa que é, se entraste toda a gente em ti, passado 10 segundos, um silêncio absoluto, toda a gente com os olhos pregados em ti. Isso é a capacidade de uma estrela. E sempre com uma segurança. Tu tens 11 anos, mas estavas aí com uma segurança sempre, com a alma, à flor da pele, tudo, tudo que te vinha, estavas a comunicar connosco. Tu estavas a comunicar com tanta emoção, que quando o pessoal aplaudiu de pé, tu não resististe, veio tudo cá para fora, começaste porque, epá, eu imagino o que é que posso ser, estar num sítio com toda a gente a bater de palmas, no meu caso, nunca há ninguém, mas tu és uma inspiração. Foi dos momentos, eu estou cá para essa, esta edição, e dos momentos mais bonitos que eu vi no Got Talent. Muito obrigado por teres vindo. Obrigada. Oh, Rodrigo. Eu tenho uma coisa muito importante para te dizer. Eu tenho uma coisa muito importante para te dizer. Música Música